BITOX PRODUÇÕES O BLOCKER DAS NOVIDADES 2.2 A noite imagina quando estou contigo porque as estrelas só brigam por nós Teu peste me laço que eu nunca provei Você me cuia tipo arroz com feijão Esse teu desire me deixa furtuar Cada vez mais Pega em outra taça Vamos tritar Já foi chileira Como sabes tão bem Acordar ao teu lado Beijar a tua boca Sentir o teu abraço Teu sorriso tem magia Me mudo És tão lindo És tão lindo Meu amor Vamos abrir uma garrafa e comemorar Um jantar à luz de velas à beira-mar Deus escreveu direito A nossa história em linhas tortas Nosso destino é se amar Nosso destino é se amar Para sempre meu amor Ai 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 Vamos abrir uma garrafa e comemorar Um jantar à luz de velas à beira-mar Deus escreveu direito A nossa história em linhas tortas Nosso destino é se amar Nosso destino é se amar Meu amor Adoro beijar a tua boca Tocar o teu corpo mulher Mulher vossa me deixa louco Contigo eu quero me casar Como sabes tão bem Acordar ao teu lado Beijar a tua boca Sentir o teu abraço Teu sorriso tem magia Me mudo És tão lindo És tão lindo Meu amor Vamos abrir uma garrafa e comemorar Um jantar à luz de velas à beira-mar Deus escreveu direito A nossa história em linhas tortas Nosso destino é se amar 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 Para sempre Meu amor Deus escreveu direito A nossa história em linhas tortas Nosso destino é se amar Nosso destino é se amar Nosso destino é se amar Em linhas tortas Nosso destino é se amar Meu amor Ai 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 Vamos abrir uma garrafa e comemorar Nosso destino é se amar Nosso destino é se amar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Nosso destino é se amar Nosso destino é se amar Nosso destino é se amar i